Essa vai ser a última música, vem e fechando porque ela vai ficar loucura, ok? Ei, ei, let's rock! Ei, ei, let's go, let's go, let's go! Não tenho o que falar, deixa quieto pra lá! Os bandas em português! Com o bong nós vamos te fugar, café na tarde com aquele bolo de fubá! Revolvendo, revolvendo a questão, tentando me tirar, me tirar o bocado! 많은 사람들이ios,λέopfico de sido células courts, movendo sendoktionado em português ylorotic em português. Os bandas em português, funguisos são concebidos! Mas por favor, vulvendo a kingskizomarацию, Ah, a kim, ou, sus今回。 Som com mais! Som com mais! Som com mais! Som com mais! Chegados em português, O bSTHW estou com mais! O que é isso? 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 O que é isso?